Na USP, na USP, me aproximou o patrimônio, não tem a boca. Então agora aí, a conta agora é outra. Agora é, divida 200 por 2,2, essa porra tem que dar próximo de 90%. 200 por 2,2, essa porra tem que dar próximo de 90%. É, 90 por 9. Meu Deus, meu Deus. O dia que eu ando com a poladora, ando amarrado, porque eu corto o sal. Depois que tu entra na calculadora, esquece tudo. Checando o segundo leigo, agora vamos confirmar os dois. Confirma isso. Na resolução dela, eu vou botar em cima. Isso aí, eu não amo. Vamos dar algo mais.